O jogador Cristiano Ronaldo foi condenado nesta terça-feira a 24 meses de prisão por fraude fiscal. Segundo o tribunal encarregado, o crime foi cometido enquanto o português jogava pelo Real Madrid. A pena de prisão foi substituída por uma multa de 365 mil euros. Além disso, ele foi condenado a pagar uma multa de 3 milhões e 200 mil euros. A decisão do tribunal não especificou se essa soma é parte dos 18 milhões e 800 mil euros que Ronaldo concordou em pagar ao Tesouro para arquivar o processo em junho de 2018.